E aí rapaziada, tá curtindo, tá curtindo? Bom, já demos vários rolês já, o carro tá filé, minha equipe tá boa, o carro da equipe também tá bom, tá tudo certo. Vamos ficar, né? Vamos ganhar. Fala que tá sol. É, viu? Fala que tá sol, realmente. Tá muito sol, mano. Por isso que eu tô aqui na sombrinha, sentado. Pode ver que a arquibancada tá até vazia agora, ó. A galera tá tudo se escondendo do sol enquanto não... Não começa, a pista tá parada agora, mas já já vamos tá de volta na pista. Morou? E ó, acho que eu já falei pra vocês, mas se eu não falei, o desafio é... É... Aparecida, o evento daqui de hoje é o seguinte, eles formaram grupos, tá? Grupos de três pilotos, que tem que fazer uma volta, duas voltas, né? Vai ser melhor de duas, com a maior proximidade, consistência. Ah, tio, como eu tô feliz de te ver aqui. Quanto tempo que eu só venho ver esse cara na pista e não ter a chance de estar na mesma pista que ele. Hoje, porra, depois de muito tempo eu consegui vir. Vai ser show. Eu tô igual menino, depois de 20 anos fazendo essa porra, eu tô igual menino, parece a primeira vez. Tô junto, moleque. Ó, vamos gravar o vídeo. Quem quer vídeo coelhinho, deixa aí nos comentários aí. Tá andando muito, tá de parabéns. Merece tudo que você tá conquistando, velho. E eu sou teu fã. E eu sou seu. Tamo junto, galera. Valeu. Então, são grupos que tem que dar a melhor de duas voltas. Com proximidade, perfeição, consistência. Manter a maior distância. Vou dar um exemplo. Se eu, que sou o piloto do meio, estou muito próximo, muito próximo mesmo, tipo, porta na porta com o piloto da frente, o piloto de trás é que tá porta na porta também. Se o piloto de trás estiver um pouco mais distante, isso vai vir tirando nota. Então, a regra é proximidade, perfeição. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Já treinamos, já deu muito sucesso, vocês viram aí. Então, eu acho que vai dar bom pra gente. Vamos pra cima. Vamos lá. 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 Tamo junto. Vocês vão vendo tudo isso aqui, ó? Vai vir todos eles. Vamos andar todo mundo junto. Todos na mesma volta. Eu não sei. Mas tem grandes chances de dar ruim. Tá confiante, piloto? Não, mas vocês estão na frente que vocês tem que ficar mais com medo, porque quem tá atrás, beleza. Ó, dois metrinhos, pra dar bastante distância, né, pra não chegar na porta, né. Você já falou pra aquele cara que tá atrás de você? Então, ó, Didi, vem cá. Não é ele não, não é ele não. É o Helio lá, o Helio falso. Não, ó, dois metros, porque senão o Flávio vai chegar em direção. Não, é dois metros. Pra nós é dois centímetros. Olha, piloto, bora, vai ser mil graus, hein. Agora vai ser a louca, vamos acelerá-la. Aí, meu filho. E aí, meu filho. Tá passeado, o bagulho foi doido Muita gente junto Você deve ter visto aí, enquanto eu tava fazendo o contorno Vinha a galera de outro lado, enfim Foi muito doido, mandei o Didi bater na porta Vamos fazer mais uma agora, hein Vamos lá, vamos passear já Vamos andar todo mundo junto Todos na mesma volta Mas tem grandes chances de dar ruim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Agora vai dar eu, a Bruna e quem? A cabeça, a cabeça Vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Luciano, eu sou um cara que eu odeio andar de passageiro. Vou chegar um pouco agora. Mas com os pilotos das antigas a gente anda, né? Bora, Jota, vamos andar nesse aqui. Animal, esse carro não vai quebrar nunca mais. Não quebrou agora. Acho que não, né? Tá maluco, que esquisa e tesão. Tem L.E.6 esse carro. L.E.6, body kit. Agora é uma amassadinha. A galera que está no VIP, aqui na área VIP, fechada com a pontinha. Parece que não tinha uma amassadinha, não é carro de drift, né? Tava muito bonito pra ser verdade. Tava demorando pra se criar. Começa o remelo. Mas deu boa ainda, deu boa. Animal, animal. Tu vai ter que ir embora já, não? Logo daqui a pouco. Falei pro Alimba, daqui a pouco a gente entrar e dar um rolê. Podia dar um rolê no S3, né? Se não, vai demorar muito. Eu vou trocar o pneu. Rapaziada, ficou bom demais. Jota, Jota, deu um totó aqui no... Só da militia, só da GQ1 e só da pouca. Ah, não! Vai ficar amassado agora, poupa aí. Engraçado que eu não tô tendo três antes. Vai ficar amassado. Não arrumar o pneu. Eu ia falar direto, mas... Não, mas não vou se apagar. Fazer o pneu. Botou do ordem. O que eu fiz é o financeiro, né? Ela já falou, se eu ia arranhar, vai ficar arranhado. Um ano, um ano. Animal, animal. Não, mas é a parte chapa que ação... Eu tive na França, eu tive na França, eu tive na França, eu tive na França. Ah, não, aqui se fazer... Eu tive na França. Lá em Blumenau, eu tive na França. Tu bateu tudo isso na traseira dele? Tu bateu tudo isso na traseira dele? Então eu visitei o sul da França. Ah, ele rodou. Eu rodei. Na verdade, eu não rodei. Eu tava tentando pegar o Márcio, e aí, nos tentar chegar ele, eu fiquei, ele esbarramando mais. Esbarramando mais. Aí, chegou na última curva, ele esbarramou total. O que eu ia fazer? Achei top, Jota. Obrigado. Tá em casa, né? Todos queriam andar aqui, que já já. E já já vai rolar um trio. Vai, vai. Tem que sair, o trio tem os trios. Mas aí, obrigado, meu Deus. Eu vou começar uma nova aí. Vocês vão ver. Old School. Galera antiga. Vai ficar o próximo vídeo, olha aí. Tá em casa, tá em casa, tá em casa, tá em casa. Vaseada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Bom, conseguimos mais um título. Esse título aqui foi muito especial. Eu rodei com o Eric Mads e com o Didi. O Didi é um piloto que, quando eu comecei a fazer drift, ele era os ponta do pódio, sempre. Sempre, sempre, sempre mesmo. E eu sempre tive uma consideração muito grande por ele, e ele aceitou participar do nosso time. Então, foi o time de São Paulo que venceu a etapa do Sul da América. E, bom, só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí, que apoiaram, que curtiram e que fazem parte disso. Muito obrigado, valeu e até a próxima. E até a próxima.